E agora vamos contar pra você um pouco da nossa história. Você vai entender porque nós, que ainda somos estudantes do curso de Comunicação Social da FAG, já estamos aqui, fazendo televisão de verdade. Eu mesmo fiz essa reportagem, que fala sobre o que é a TV FAG. Olha só! A TV Universitária FAG é um canal de televisão que fica dentro da Faculdade Susgurga. Ela é filiada à Associação Brasileira de TVs Universitárias, a ABTU. Todo o conteúdo produzido é transmitido no canal 9 da GTV e no YouTube. Além disso, parte da produção também vai ao ar em canais abertos, como a KTV e a TV 21, além do portal da KTV. Dentro da TV fica a Web Rádio FAG, uma emissora que transmite conteúdo online. O espaço serve como laboratório para os alunos nas disciplinas de rádio e jornalismo. Quem produz todo o material são estagiários, aprendizes e funcionários. Todos são alunos dos cursos de Comunicação Social da FAG, tanto de jornalismo quanto de publicidade e propaganda. Dentro de uma televisão existem várias funções. Uma matéria como essa que você está assistindo começa pela pauta. Bom, a pauta é o direcionamento do repórter, né? Então, na pauta vai conter o que ele tem que fazer, quando ele tem que fazer, com quem ele tem que falar, onde ele tem que ir, os contatos, né? Que é muito importante caso haja algum problema. Então, a pauta é o primeiro passo para a reportagem ficar pronta. Marília é quem produz as pautas na TV FAG. Ela está no quarto período de jornalismo e até se arriscou como repórter, mas não gosta muito de aparecer no vídeo. Bom, eu gosto muito de fazer pauta, principalmente porque eu gosto mais de ficar por trás das câmeras, né? Então, desde pequena, não que eu tenha, assim, vergonha ou não goste, mas é uma preferência minha de estar ali com o papel, com a caneta, de falar com as pessoas, mas para ajudar o repórter, que depois vai estar na frente das câmeras. Thaís também está no quarto período de jornalismo e é repórter. O trabalho de repórter, assim, é um trabalho em conjunto, na verdade, né? Tudo começa com a pauteira, então a gente ganha uma pautinha já feita, do que a gente vai fazer, com quem a gente vai falar, o local. E é um trabalho em conjunto com o cinegrafista, porque o repórter sozinho, ele não faz nada. Então, nós combinamos o que a gente vai fazer, a imagem de quê, do personagem e tal, para um VT sair fechadinho mesmo, tem que ser uma coisa muito trabalhada em conjunto. Lucas está no sexto período de jornalismo e é funcionário da TV Fag. Além de fazer reportagens, ele também é editor. Lucas conta sobre a importância da edição na TV. Ela é essencial para produzir as matérias, porque tem aquela famosa expressão, a edição fez milagre, né? Porque, no caso, a câmera fez uma imagem que não ficou muito boa, ela vem para a edição, o editor tenta salvar ela. E, mais importante, a gente tenta contar uma história, né? Que vem o texto do repórter, a gente vai juntar o texto dele com as imagens para daí contar essa história para o pessoal de casa assistir a gente. E um elemento obrigatório na produção televisiva é a imagem. É essa que você está vendo agora. Luiz é um dos cinegrafistas da TV Fag, e fala sobre a importância da imagem na televisão. Bom, a imagem é fundamental, e a gente tem uma preocupação na parte técnica, né? De passar para os alunos, enquadramento, né? E mostrar para eles que é fundamental casar o texto do repórter com as imagens. Então, isso que define a TV. Juliano está no segundo período de publicidade e propaganda e também é cinegrafista. Ele acha bacana produzir as imagens para a televisão. Muito legal, pois as imagens são essenciais para a televisão. E estou aprendendo muitas coisas novas na TV, como parte de filmagem e todo... A partir do momento que você aprenda, você tem um modo diferente de você ver as imagens. Mas, afinal de contas, o que é produzido num canal universitário como a TV Fag? Agora, por exemplo, eu e Letícia estamos gravando a apresentação do programa Plural, essa edição que você está assistindo. Além do Plural, a TV Fag produz uma série de programas e outros conteúdos que podem ser vistos no canal da TV Fag e no blog da KTV. A programação da TV Fag é composta por cerca de 10 programas com diversos temas, além de vinhetas, comerciais e boletins. De dia a TV é sim, mas de noite o clima é outro. Eu falei, no começo e meia, eu falei, pô, nós vamos fazer um monte de coisa, as aulas a gente vai acompanhar e vamos postar no blog. A TV Fag também é um laboratório para os alunos de comunicação social da Fag. Nele são estudadas as disciplinas de TV e rádio. Os alunos contam com toda a estrutura e os equipamentos necessários para as aulas. A importância do laboratório de comunicação social para o curso de comunicação social é que é um espaço onde o acadêmico realmente vivencia na prática o dia a dia da profissão. Então, no período da tarde, esse espaço é liberado para os alunos para o estágio e no período da noite, isso existe essa inversão e se transforma num grande laboratório. Thalita estuda jornalismo na Fag. Ela conta como a TV ajuda no aprendizado prático. Eu acho super válido, porque a gente aprendendo na prática, dentro da sala de aula, praticamente uma prévia do mercado de trabalho. A gente pode ter uma noção de quem é trabalhar em grupo, ilha de edição, redação, o que vai realmente para o ar, o que não vai e até mesmo estar aperfeiçoando. Quem tem mais vocação para o telejornalismo, para o rádio jornalismo, aqui você já treina antes de entrar no mercado de trabalho. Então, é diferencial para os alunos e o aprendizado se torna maior também. Luiz Sonda é jornalista, professor e coordenador da TV Fag. Ele conta como funciona a produção aqui dentro. O trabalho que é feito aqui na TV Fag, no laboratório, é um trabalho muito bacana, muito importante para os alunos. Hoje já é assim, né? E a partir do ano que vem, com a nova grade, a TV Fag, o laboratório, vai se transformar num verdadeiro laboratório multimídia. Ou seja, aqui dentro, os alunos vão aprender sobre convergência entre os meios. Aqui nós vamos produzir textos para o impresso, material para a web, para a rádio e para a televisão, que é o cenário do jornalismo atual, né? Então, os alunos vão ter uma estrutura ainda mais moderna, mais atualizada para se fazer o jornalismo do futuro.